Oi gente! Bom, o vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês uns presentinhos mimos que a Ketlin, minha filha, aquela que mora em Roma, ela foi pra lá morar por causa do trabalho, ela trabalha pra uma agência de turismo, diretamente com os turistas que falam a língua portuguesa. Ela agenda, ela organiza, ela promove e traduz pra língua portuguesa os passeios, as visitas ao Vaticano. Aí ela comprou, faz mais de um mês que ela não vem aqui pra casa, eu vou mostrar aqui. Primeiro tem umas coisinhas do Brasil, de comidinha, e tem outras coisas que ela mandou pra mim, pra Sofim. Ela mandou pra mim uma caixinha de pão de queijo, me mandou. Quem trouxe tudo foi o namorado dela, que veio aqui, resolviu umas coisas, e aproveitou e trouxe essas coisinhas. Farofa, essa farofa eu amo, guaraná, olha aqui, guaraná, esses dois aqui, miojo, que é aqueles macarrãozinhos instantâneos, um, esse aqui de frango, que ela sabe que a Sofia tosta muito, aí tem esse suquinho aqui, que eu não sei quantos litros faz, 25 copos, suquinho de manga, da Tang, saudade de manga, maracujá, esse pequenininho aqui, castanha de caju, olha aqui, que delícia, e goiabada, delícia. Aí, ela mandou essas outras coisas aqui dentro dessa bolsa, que eu vou mostrar pra vocês, ela mandou esse sapatinho aqui pra Sofim, olha, bailarina, daqui a pouco tá chegando a primavera, né? Galarina, aí comprou também pra Sofim, essa jaquetinha jeans, olha que linda, na moda, I love Sunday, linda, 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 Sofim amou. Ai, mandou essa blusinha aqui pro Thomas, olha que fofo. E pra mim, ela me mandou esse body, que é da, eu acho que é da Estradivarius, deixa eu ver, é assim, daqui. Olha como ele é lindo, bem primaveril, né? Com a estampa de flores, ele é assim, muito lindinho, e eu adorei. É isso, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostou do vídeo, não esqueça de clicar em gostei pra mim. Se é a primeira vez que você vem no meu canal, não se esqueça de se inscrever aqui. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho